Tô comendo o Biscoito Maria mamãe, mas eu não consigo pegar mamãe, pega pra ele aí amigo. Mordeu a metade do Biscoito. Tocou o Biscoito na cara dela. Mordeu a metade do Biscoito. Viu gente? Na outra metade. Olha a cara dele. A gente tem que pegar mamãe. Quem que tá rindo de você né meu filho? Tadinho. Tirei o Flávio. O que tá rindo de você né meu filho? eu tenho que colocar um pacote de água está bem com a mozarela Lucas Mais Mais Tá, deixa eu desligar aqui Mais 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 Lucas, faz assim, ó Faz Lucas 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 Faz isso, ó Faz assim, ó O que você fez hoje? Faz Mostra aí o que você sabe fazer Mostra aí o que você sabe fazer Vem Como que faz Como que tira Como é que é, Lucas? Que caro, eu tô com isso Parece que ele tá using lipstick, mãe Lucas Mãe, parece que ele tá using lipstick Tá tendo red aqui, né? Lucas Mãe, como que tira esse morango? Como que tira esse morango? Que o Lucas chupou Ai, você só vai Eu não quero mais Não, só deixa eu ver Tá, deixa eu desligar então Lucas, bye Mãe, espere aí Olha Mãe, filma eu Filma eu Tá acabando a bateria Tá acabando a bateria Olha o Lucas Bye Bye